E aí, amorecos, tudo bem? Como é que vão vocês? E aí, enfim, chegou o dezembro, né? Vai finalizar dezembro, vai finalizar o ano. E aí, como é que tá você? Como é que estão as coisas, né? Essa batalha que continua, né? No final do ano chega sempre aquela esperança maravilhosa de tudo novo, de transformação. E aí, você conseguiu cumprir algumas metas que você fez lá em janeiro, lá no finalzinho do ano passado? Eu, graças a Deus, consegui algumas, né? E foi até um ano melhor do que eu até imaginei, tá? E que o próximo seja com muita paz e tranquilidade, porque paz e tranquilidade é o meu vício, né? Eu não bebo tanto, muita gente sabe disso, eu não tenho outros tipos de vício mais nocivos. O meu vício é paz e tranquilidade. Então, hoje, 1º de dezembro de 2023, tá? Dia de combate, ó, à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. Então, a galera tá de férias, todo mundo vai tá curtindo, né? É muito ensaio, é muita festa, é muita coisa. Então, conheceu aquela pessoa legal, vai marcar aquele esquema, não esqueça, ó, hein? Camisinha, preservativo, porque o HIV ainda está aumentando, certo? Entre as faixas de 40, 50, 60 anos, que é a galera que acha que nunca vai acontecer, que a coisa tá controlada porque tem tratamento, mas não se engane, tá bom? Se cuida, cuida da sua saúde, tá? Se prepara pra 2024, que vai ser um ano de luz, de glória, de poder. Tenha um mês maravilhoso, conclua o que tiver que concluir agora em dezembro, e bora ser feliz, tá bom? Um grande abraço, felicidades, Deus te abençoe. Obrigado por sempre, né, ter sua paciência pra assistir os meus vídeos. E a gente se vê por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.